Oi pessoal, mais um tutorial aqui para vocês a respeito de como fazer o cadastro das novas turmas e organizar as coisas para o ano letivo de 2021. Uma das primeiras coisas que a gente vai ver aqui dentro do Google Sala de Aula é como organizar as salas e os novos tópicos para receber o material para esse novo ano letivo. Para quem está aqui na CEDUC, Ceará, algumas coisas foram modificadas. Eu não sei se está relacionado ao tipo de conta com o Google que nós temos. Existem algumas limitações. Dentro dessas limitações está a criação de salas de aula e de inserção de alunos. A criação de salas de aula, por exemplo, só estão liberadas autorizações para quem é o provedor ou o administrador nas turmas, no caso a escola. Precisa ter o e-mail arroba prof, mas no caso o administrador que é a própria escola. Um professor não pode criar salas de aula, só o administrador pode criar salas de aula. Para organizar as coisas, inicialmente, se você deixou as turmas do ano passado, a gente precisa arquivar essas turmas. Não é deletar. Não existe aqui uma opção para deletar, para excluir. Nós vamos arquivar. É como se a gente apenas armazenasse aquilo que ficou do ano passado. Para fazer isso, ao entrar e fazer o login, nós vamos clicar aqui nesses três pontos, nas turmas que ficaram do ano passado. Aí você tem as opções de mover, copiar link, editar, copiar ou arquivar. E aí você vai clicar nessa opção aqui. Eu não vou clicar porque aqui já é turma nova para esse ano. Então, quando você clicar aqui em arquivar, essa turma já não vai aparecer mais aqui na tela inicial. Ela vai sumir daqui. Lembrando que ela não está sendo deletada, ela não está sendo apagada. Ela apenas está sendo removida aqui da sua página inicial. E para onde ela vai? Ela vem aqui para a sua aba de turmas arquivadas. É aqui que você vai encontrá-las. Por exemplo, aqui já estão todas as turmas que a gente tinha no ano passado. Então, você não perde as atividades, não perde as coisas lá. Agora, os alunos e os professores não vão ter mais acesso a isso aqui. O administrador pode visualizar. De repente, o professor que criou as atividades, ele pode fazer um resgate do que foi colocado no ano passado. Isso porque toda atividade que é colocada aqui fica vinculada ao e-mail do criador. Então, você pode reaproveitar as postagens que você fez aqui nas turmas arquivadas. E tudo que foi colocado aqui está dentro das pastas também do Google Drive. Beleza? Então, fica aqui dentro dessa aba turmas arquivadas. Voltando aqui para minhas turmas desse novo ano letivo. Depois que você arquivar as turmas do ano letivo passado, basta que você venha aqui no botão de mais, se criar ou participar de uma turma. Então, nós vamos criar uma turma e aí você coloca o nome das turmas. E aí você vai colocando 1º A, 2021, 1º B. Enfim, você pode ir criando as suas turmas, caso não tenha sido criado ainda. Isso porque, no caso aqui na CEDUC Ceará, o sistema aqui, a própria CEDUC, em parceria com outros órgãos, já criaram as turmas. No caso aqui, por exemplo, a minha escola, todas as turmas já foram criadas para 2021. A escola não criou aqui. O único trabalho que nós tivemos que fazer foi criar alguns tópicos para as disciplinas eletivas. No caso, já foram criadas aqui. Um para cada dia da semana foram criadas novas turmas. Mas as turmas em si, elas já foram criadas. Isso porque cada turma tem os alunos. E nesse caso, os alunos, eles estão vinculados ao e-mail institucional. O e-mail institucional não é criado pela escola. Ele é criado pelo sistema do Google for Education. E aí, só quem tem acesso a ele é o administrador geral que está realizando todos os cadastros desses alunos. A gente não pode fazer isso. E até já testei aqui, pelo menos até o momento, a gente tinha a opção para cadastrar os alunos que estivessem faltando via esse botãozinho aqui do mais. No caso, eu poderia convidar o aluno, adicionar aqui um e-mail e enviar um convite. Então, enviando aqui um convite, eu posso trazer o aluno para essa sala de aula. Tá certo? Caso você coloque aqui o convite e apareça a mensagem aqui em vermelho dizendo que não foi possível adicionar, isso significa que você não tem autorização, o usuário que você está utilizando não tem autorização para emitir convites para alunos. Então, quando o seu aluno recebeu o convite e ele aceitar, automaticamente ele já vai vir para cá, para dentro da lista dos alunos. Os professores, eles não são vinculados automaticamente pelo sistema do SIGI. No caso, você vai ter que pegar os e-mails institucionais dos professores e fazer a mesma coisa. Vai clicar aqui no botão de convidar professores, digitar os e-mails e depois convidar para que eles possam receber os convites da sala de aula. Esse é um processo, às vezes, um pouco demorado, longo, não dá para fazer em lote, para quem faz assim separadamente, mas é dessa forma que a gente vai fazer a nova lotação para o ano de 2021. No caso, repetindo, já tenha sido criadas as turmas via SEDUC, você apenas vai complementar com aqueles que estão faltando. grande abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.